Ele fica muito tempo ruim. O setor que fica muito tempo com resultados ruins. E, consequentemente, fica muito barato. As ações ficam muito baratas. E tem ciclos de alta, quando tem um boom imobiliário. O último boom imobiliário foi em 2011, 2012. Essas ações estavam todas com preços bem esticados. E elas pagam muito dividendo nesse momento. Cirela, por exemplo. Isso, Cirela. Você pega ali, quem tiver paciência, entra no Google e bota melhores pagadores de dividendos em 2011. Vai estar lá umas 3, 4 empresas de construção. Cirela, outras... De sumo, né? Hoje, de cabeça, não lembro. Mas Cirela, com certeza, estava. Exetec, né? Então, assim, são empresas que têm ciclos muito grandes, muito fortes. E eu vejo hoje muitas empresas de muita qualidade no setor de construção, que estão muito baratas. Que estão exageradamente baratas, abaixo do valor patrimonial. Bem abaixo, né? Bem abaixo do valor patrimonial. Abaixo, às vezes, do caixa que aquela empresa tem. Tem um valor em caixa, um valor em estoque de apartamentos. As empresas têm estoque de apartamentos. É patrimônio. É um patrimônio delas, para vender. Opa, desculpa. Está lá para vender, né? Não, para você e para mim, patrimônio é apartamento. Para a construtora, estoque é... Apartamento é estoque. Exato. É, entendeu? É o produto deles, né? É o produto deles. É como se fosse um estoque que está lá na prateleira para vender. Então, imagina, você entra em uma empresa e compra uma empresa que ela tem de estoque, mas um valor maior do que você pagou. Para a pessoa entender, eu vou dar o exemplo... A pessoa brinca, eu sempre falo da padaria, né? O exemplo da padaria. Você vai falar do seu Manuel. Seu Manuel, quer vender a padaria? Ele, ô, ora, pois, vou vender. Aí, você compra a padaria do seu Manuel por 100 mil reais. Ela entrou na padaria, abriu a caixa registradora do seu Manuel, tem lá no caixa dele, tem 200 mil reais. Aí você fala, comprei de graça, né? É exatamente a mesma coisa. Se você compra uma empresa que ela tem no caixa e tem no estoque um valor que é maior do que o valor por ação que você pagou, você está comprando de graça. Então, tem muitas empresas hoje no setor de construção que estão nessa situação. Quais, por exemplo? Segundo Cirela? Tem várias. Eu vou citar as mais conhecidas e que são realmente empresas de altíssima qualidade. A Zetec. A Zetec é muito boa. A Zetec é muito boa. A gente tem um... Dividamento bem controlado. Exatamente. Empresa com boas margens. Se eu não me engano, nunca deu prejuízo. Exato. Desde que está listado em bolsa. É uma empresa muito bem administrada. Então, ela está no setor ciclo, um setor que é complicado e mesmo assim ela consegue ter uma resiliência de resultado muito forte. Então, a Zetec, Cirela, a MRV também são empresas de altíssima qualidade e... E que estão baratas. E que estão baratas. Mas assim, tem várias empresas do setor de construção que estão muito baratas. O setor de construção tem dois segmentos. O segmento popular. O alto padrão. Que é o antigo Minha Casa Minha Vida. E o de alto padrão. Então, esses setores respondem diferente ao movimento de mercado. E tem um setor de altíssimo padrão. Que aí entra a JHSF. Que ela tem esse foco no altíssimo padrão. E tem um setor padrão. E tem um setor padrão.